Música Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinha Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha E não pensar Que eu não volte mais Sei que vou sozinha Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha Que o amor foi tanto Que o amor queria dizer Vem E eu Já sei dizer Vem Nem pra seja só Pra dizer Adeus Tão sozinha 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 Amém. 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 Amém.